Se começarmos a contar objetos, por exemplo, onde é que habitualmente começamos? Começamos no 1 e depois vamos para o 2, o 3, o 4 e o 5 e continuamos por aí fora e vamos até onde? Podemos continuar. Podemos continuar por aqui fora indefinidamente e nunca mais parar. Podemos continuar a contar para sempre. Mas poderia acontecer não termos nenhum objeto para contar. E nesse caso, como referíamos essa quantidade? Nesse caso, dizíamos que tínhamos zero objetos. Por isso, podemos ter zero objetos ou 1, 2, 3, 4, 5 e podemos continuar a contar para sempre. Nunca vamos chegar a um ponto onde podemos dizer, ok, não posso contar mais, não existe mais nenhum número. Não, isso não é verdade. Vamos contar para sempre. Não existe um último número nesta lista e por isso podemos continuar para sempre. E considerando este grande conjunto de números, que começa no zero e vai por aí fora, 1, 2, 3, 4, 5 e conta para sempre, aquilo que vamos encontrar são os números naturais. E como é que encontramos, então, todos os números naturais? Vamos começar no zero. Começamos no zero e contando para sempre, 1, 2, 3, 4, 5 e por aí fora, a família de números que vamos obter são os números naturais, que podemos também representar, que podemos representar, que podemos representá-los como um conjunto que inclui o zero, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e continua para sempre, sem pararmos mais de contar.